Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio e ondulados. Uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando um vestido preto e branco e o guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Ok? Então, o que nós vamos aprender hoje? Qual será o foco de nosso encontro de hoje? Juntos, vamos construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas, culturais, as artes visuais, por exemplo, a música, o cinema, dentre outros, vinculadas à língua inglesa, valorizando a diversidade. E é claro que antes de começarmos a nossa aula, é importante a organização do nosso caderno de inglês. Então, seguem aquelas dicas. Faça o cabeçalho colocando o nome da sua escola, skill, o seu nome, student, a série que você estuda, grade, a data de nossa aula de hoje, date, e o nome do seu professor ou de sua professora de inglês, teacher. Abaixo do cabeçalho, vamos especificar o tema, o tema de nossa aula de hoje. We are talking about weather and seasons. Então, nós vamos falar sobre o tempo e as estações do ano. Segue também aquelas tips, aquelas dicas de organização do nosso caderno. Quando você for realizar a atividade de classe, class, e class, e science. A atividade de casa, home work. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, não esqueça de registrá-las em seu caderno e tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora de inglês. Ok, students? Let's start our English class. Vamos começar nossa aula de hoje? Let's go! E eu gostaria que vocês registrassem esse questionamento no seu caderno e respondessem com base nos seus conhecimentos. Como falar sobre o tempo? Weather em inglês. Vocês sabem como você vai registrar em inglês ou vai se expressar em inglês quando se referir ao tempo? Então, é sobre isso que nós vamos ampliar o nosso conhecimento na aula de hoje. Let's go! É claro que para começarmos, hoje, nós vamos assistir um pequeno vídeo. Just a moment, please. E eu gostaria que vocês observassem as estações do ano em inglês como os personagens desse vídeo se expressam se referindo ao tempo neste país que eu não vou dizer o nome e vocês vão descobrir sozinhos. Ok, let's go! Just a moment, please, estudantes. Quando o weather remains the same for a long period of time, it is called season. In India, we have three main seasons, namely summer, winter, and the rainy season. In summer, it is very hot. In winter, it is very cold. In the rainy season, it rains. The weather is hot during summer. We wear cotton clothes in the season. We enjoy visiting the beach, drinking cool drinks, and eating ice creams. Mangoes and melons are available during summer. The weather is cold during winter. We use room heaters and wear woolen clothes to keep ourselves warm. We like to have hot food. In snowy places, children enjoy making a snowman. Rainy season is also called monsoon. Dark clouds appear in the sky, along with lightning and thunder. We use umbrellas or wear raincoats when we go out in the rain. During rainy season, we like to eat hot food and drink soup, tea, or coffee. In autumn, trees shed their leaves. The weather is neither too hot nor too cold. Spring comes between winter and summer. In spring, trees grow new leaves and flowers bloom. Então, esse vídeo, vocês devem ter observado que ele vai mostrando gradativamente algumas estações do ano. E ele se refere às principais estações do ano que ocorrem num país, que é a Índia. Não sei se vocês perceberam, ele falando durante o vídeo. E eles vão mostrando gradativamente o que essas pessoas fazem em cada estação do ano. como, por exemplo, as principais frutas que eles comem, que é a melancia e a manga. E eles não fazem, no verão e no inverno, nada que seja diferente de nós. Mas tem algo diferente nesse vídeo. Que justamente nós temos quatro estações do ano, não é isso? Verão, inverno, primavera e verão. Mas eles têm três principais estações. Uma delas é o verão, que é muito quente e que a temperatura chega aproximadamente a 40 graus centígrados na maioria das cidades. E dura de março a maio, que também é uma diferença em relação à nossa cultura. O inverno é muito frio. E às vezes a temperatura chega a 10 graus centígrados. E acontece de novembro a fevereiro. Estão observando como é diferente? Agora, tem uma terceira estação que é chamada de monções. A estação das monções. E o que é que significa monção? E é algo totalmente diferente de nossa cultura. Então, monção é uma palavra que é usada para se referir a uma inversão de ventos que acontece durante essas estações. E essas monções são divididas em duas. A monção do sudoeste e a monção do noroeste. Elas ocorrem em junho a outubro, aproximadamente. E é uma época de muita ventania, chuvas muito fortes, tempestades por toda a Índia. Inclusive, há lugares na Índia que chovem durante todo o dia. Ok, students? Então, o foco de nossa aula de hoje é falar sobre tempo, estações do ano, mas observando essas diferenças culturais que nós já sabemos que é muito natural do ser humano. não é da nossa vida. A diversidade é algo muito natural. Let's go! Então, como vimos antes, como eu disse antes, nós aqui no Brasil temos quatro estações. Também em países que falam inglês, como os Estados Unidos, por exemplo. Vamos agora estudar sobre The Four Seasons in English, as quatro estações em inglês. Let's go! Summer. Observe bem que aqui no Brasil e nos Estados Unidos nós temos as mesmas estações, mas é claro que existem algumas diferenças. E é isso que nós vamos observar aqui. Summer. Estação do verão. I love summer. And you? Você gosta? Ama o verão? Claro, não é? Nesta época, nós podemos fazer muitas coisas para nos divertirmos. Então, o que é que a gente observa aqui uma diferença, né? Cultural. Nos Estados Unidos, o verão acontece nos meses de junho e agosto. Já no Brasil, dezembro a março. Fall. Or. Oram. Existem essas duas possibilidades, né? De nos referirmos à estação autônoma. Só que essa expressão fall é geralmente mais utilizada nos Estados Unidos. E oram na Inglaterra. Às vezes, existem essas diferenças de vocabulário, ok? Entre o inglês dos Estados Unidos e o inglês da Inglaterra. So, it runs from September to November. It runs from March to June. Então, vejam que a estação outono, ela ocorre nos Estados Unidos entre setembro a novembro, já em nosso país, entre março a junho. winter, o inverno. It runs from December through February on the fall year. It runs from June through September. o inverno nos Estados Unidos ocorre entre o mês de dezembro a fevereiro do ano seguinte, não é? Então, começa no final de um ano e continua no ano seguinte até fevereiro. Já em nosso país, o inverno é de junho a setembro. in the last one, então, a última, a estação do ano, is spring, né? A estação da beleza, a estação das flores, como assim nós nos referimos. Nos Estados Unidos, it starts in March and ends in May. In Brazil, it starts in September and ends in December. Então, nos Estados Unidos, a primavera, ela começa em março e termina em maio. Já no Brasil, começa em setembro e termina em dezembro. Ok? Se ligaram aí nessas diferenças? E agora, vamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito do tema Let's sing the song. Então, vamos cantar uma canção. The Weather Song, a canção do tempo. E eu gostaria que, durante a exibição desta canção, vocês observassem as expressões que nós podemos utilizar para falarmos sobre as condições climáticas do lugar onde vivemos. Let's go, students! What's the weather like today? It's getting outside of the window What's the weather like today? What's the weather like? What's the weather like today? Look outside of the window. What's the weather like today? What's the weather like? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowing? Is it storming? Is it windy? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowing? Is it storming? Is it windy? It's sunny, what's the weather like today? Look outside of the window. It's sunny, what's the weather like today? It's sunny, what's the weather like today? Ok, students, let's go. Vamos lá. Gostaram da música? Dá até para balançar um pouquinho, não é verdade? Então, o What's the weather like today? Look outside the window. Então, esse é o refrão da música, não é? What's the weather like today? Look outside the window. Então, como está o tempo hoje? Esta é a pergunta que nós utilizamos para perguntar sobre o tempo. E a música sugere que a gente faça o quê? Look outside the window. Olha pela janela. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Let's go. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura das imagens. E a partir dessa leitura, a gente vai tentando deduzir o What's the weather like today? Como é que está o tempo hoje? Ok? So, in the situation, então nessa situação, a gente observa o quê? Que a personagem, ela está feliz porque está nevando. Não é isso? Observem o desenho. It's snowing. Está nevando. Já neste caso, a gente observa que o personagem, que é representado aqui pela Cláudia, pela nuvem, já está um pouco apreensivo, porque it's raining. Então, está caindo granizo. Que a gente sabe que às vezes tem consequências negativas, não é? Para as pessoas e para as cidades. Nessa situação, observem, não é? Esta palavrinha, sunny, ensolarado. Então, quando o tempo está sunny, ensolarado, as pessoas podem sentir muggy, or wormy, or very hot. Então, qual é a diferença dessas três sensações? Observem que o personagem aqui está com muito calor, inclusive está usando um recurso para ventilar. Então, it's muggy, é porque está abafado. Às vezes acontece isso em tempos ensolarados, não é verdade? Nesta segunda situação, it's very hot, está muito quente. E aqui, a gente observa que a personagem está sentindo algo agradável. Apesar de ensolarado, it's wormy. Então, neste caso, é uma temperatura mais agradável, não é? Está quente, mas está agradável. Ok? Let's go! Observem que nós temos aqui a personagem em três situações diferentes. Então, vamos tentar fazer a leitura das imagens. Neste primeiro caso, a personagem está caminhando com dificuldade devido à ventania. It's wind. Está ventando. Aqui, está caindo o quê? Olha as gotinhas de rain, chuva. It's raining. Está chuvoso. And here, observem aqui o raio. It's stormy. Está tempestuoso, não é? Ou seja, há uma tempestade. And here, observem essas duas imagens. Na primeira situação, it's cloud. A gente observa as nuvens escuras. Aqui no Brasil, a gente diz como, olha, está nublado, não é? Está nublado. Parece que vai chover. Então, esta é a situação aqui. It's cloud. Está nublado. E neste caso, it's a fog. I can't drive. Então, vejam que, inclusive, o que está acontecendo aqui é uma situação que não é muito comum aqui no Brasil. De um modo geral. É muito mais comum nos Estados Unidos e na Inglaterra. A gente chama de nevoeiros. So, it's fog. É um nevoeiro. I can't drive. Eu não posso dirigir, porque a visibilidade fica comprometida. Então, a gente sabe que, de um modo geral, os nevoeiros, eles acontecem devido ao lançamento de substâncias tóxicas na atmosfera. E nos Estados Unidos, Los Angeles é uma das cidades que mais vive essa realidade. Ok? So? E agora eu trago para vocês algumas curiosities. Observem a palavrinha time. Geralmente, aqui no Brasil, a gente utiliza essa palavrinha para indicar o tempo, no que se refere às horas, né? As horas correndo, a passagem das horas. Mas também, quando a gente se refere às condições climáticas. A gente usa a mesma palavra. Só que em inglês é diferente, tá, gente? Em inglês, quando a gente utiliza time, é para identificar o tempo. Já o weather, eu utilizo para me referir ao tempo, mas no que diz respeito às condições climáticas. Entenderam a diferença? A expressão weather forecast, previsão do tempo. É a expressão que a gente utiliza para nos referirmos à previsão do tempo. E existe também uma outra coisa que difere na nossa cultura. Que são as escalas para medir a temperatura. Então, aqui no Brasil, a gente utiliza a escala Celsius. Graus centígrados. E nos Estados Unidos e em outros países que falam inglês, por exemplo, Canadá, as Ilhas Caimã, Belize. Utilizam a escala Fahrenheit. No caso, degrees Fahrenheit. Ok, students? Então, fica essas curiosidades para a gente ampliar os nossos conhecimentos. E agora, nós vamos fazer aqui uma leitura a respeito da USA Weather Forecast. Então, aqui nós temos uma previsão do tempo que foi feita nos Estados Unidos. E eu trouxe essas informações para a gente aprender como é que essa previsão do tempo, ela é divulgada nesse país. Então, observem que aqui eles colocam o dia da semana, a data da previsão do tempo. Eles mostram como é que está a condição climática, a temperatura mínima e máxima e a temperatura geral do dia. Então, é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Sky is clear. Então, o céu está limpo. Temperatura mínima, 49 degrees Fahrenheit. Temperatura máxima, 71 degrees Fahrenheit. E a temperatura do dia, né? Temperatura geral, 69 degrees Fahrenheit. Wednesday, October 20, 2021. Então, aqui é a temperatura de quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. A temperatura geral está em 65 degrees Fahrenheit. Então, a temperatura de 65 graus. Como está, então, o weather, o tempo? Light, rain, uma chuva leve. Temperatura mínima, 54 degrees Fahrenheit. Temperatura máxima, 69 degrees Fahrenheit. E nessa situação, observe que quando o sol se esconde, a gente diz o que aqui? Que está nublado, não é verdade? Então, Thursday, October 22, 2020. Então, essa temperatura, ou melhor, essa previsão do tempo, ela foi medida na quinta-feira, 22 de outubro de 2020. E a temperatura geral, 80 degrees Fahrenheit. 80 graus. Scattered clouds, no caso, seriam as nuvens escondidas, né? O que a gente chama aqui de nublado. Temperatura mínima, 64 degrees Fahrenheit. E temperatura máxima, 80 degrees Fahrenheit. Ok, students? Let's go! Então, vamos aprender um pouquinho mais. Vamos falar agora sobre temperature. Vamos tentar repetir essa palavra juntos. Temperature. What's the temperature today? Então, como está a temperatura hoje? It's below zero? Está abaixo de zero? Or, it's 40 degrees? Ou está a 40 graus? Let's go! Gostaria de destacar para vocês o uso do pronome it, que é importante a gente fazer esta revisão. Então, vocês devem ter observado que desde o início da aula, eu estou sempre utilizando o pronome it. E o verbo to be is. It is rainy. It's rainy. O que a gente observa aqui de diferença, né? Aqui nós temos a conjugação do verbo to be com o pronome it, na sua forma normal. E aqui na sua forma contrata. Então, isto é possível. Geralmente, utilizamos a forma normal, mas em situações de formalidade. E a forma contrata, mas em situações em que não há necessidade de tanta formalidade. Seria no inglês, oral, né? Aquele que a gente usa no nosso dia a dia. Está chovendo. E aqui eu coloquei outras situações para vocês observarem o uso do pronome it. E eu gostaria de lembrar que o pronome it, geralmente a gente fala, ah, o it é um pronome neutro, né? O que isso significa? Que nem sempre a gente pode traduzir. Às vezes é possível você traduzir para os pronomes ele ou ela. E a gente pode usar o it em diversas situações. Animais, objetos, se referindo a horas. Neste caso, nós estamos nos referindo ao tempo, às estações do ano e à temperatura. Então, o pronome recomendado é o it. A gramática diz que o it, ele precisa ser utilizado mesmo que a gente não traduza, porque no inglês não existe frase sem sujeito. Observe que aqui, no Brasil, a gente diz, está chovendo. Mas se você for traduzir palavra por palavra, ou seja, ao pé da letra, você vai dizer, ele ou ela está chovendo. E não é assim que a gente se expressa aqui no que diz respeito ao tempo, à temperatura e às estações do ano. Não é verdade? Então, por isso, na tradução, a gente suprime, a gente omite o pronome it. Let's go! Eres snowing, está nevando. Eres, when is it today? Hoje é quarta-feira. Então, observe que aqui eu me referi ao dia da semana. Então, eu não traduzi o pronome it. Ela é quarta-feira hoje, né? Senão, fica uma tradução muito estranha. Eres, always cold here. É sempre frio aqui. Então, gostaram da dica, students? It precisa estar presente nessas situações que nós vimos hoje, mas não é necessário traduzir quando passamos para o nosso idioma. Ok? So, vou deixar para vocês aqui uma sugestão de uma atividade online para que vocês possam praticar um pouco mais esse vocabulário. Just a moment, please, students. Só um minutinho, por favor. Lembrem que esse link está disponível para vocês realizarem essa atividade quantas vezes acharem necessário. E aqui nós faremos um game show quiz. Mas eu vou deixar aqui uma libertação para vocês. Vamos fazer apenas o primeiro para vocês entenderem. Get ready? Vocês estão prontos? Question 1. Ele vai te apresentar a imagem e você vai tentar descobrir qual é a estação do ano correspondente. Neste caso, winter. Ok? Correto. Next one. Get ready? Estão prontos? Nesta situação aqui, esta imagem corresponde a qual estação do ano? Summer. Next one. Question 3. Get ready? Estão prontos? Neste caso, a estação do ano é? Wind, cloud or fall? A nuvem está soprando um vento muito forte. Wind. E então, acertamos mais uma vez. Next one. Question. Chegou aquele momento do bônus. Vamos tentar aqui conseguir 200 pontos. Ok. Agora sim, conseguimos. Next one. Question number 4. Get ready? Vocês estão prontos? E essa estação do ano, neste caso aqui, não é uma estação do ano, né? Seria uma condição climática. Nós já sabemos que é stir, a tempestade. Está tempestuoso. Ok? Então, nós paramos por aqui e eu deixo essa atividade como desafio para que vocês possam, se for possível, realizá-la. Ok, students? Let's go. Vamos continuar a nossa aula de hoje a partir dos slides que estou espelhando para vocês. Just a moment. Só um momento. So. E chegou a hora do nosso desafio. Let's practice. You can do it. Eu tenho certeza que você é capaz de realizá-la. E qual é o desafio da nossa aula de hoje? Agora é a sua vez de falar sobre o tempo em sua cidade. Você pode criar uma tabela de previsão do tempo. Lembra aquela tabela que eu mostrei para vocês? Mas existem outros modelos que vocês podem pesquisar. E podem também ilustrar a tabela. Respondendo a esses dois questionamentos. Number one. What's the weather like em Feira de Santana? Como está o tempo, as condições climáticas em Feira de Santana? Lembrando que eu coloquei Feira de Santana aqui em vermelho, entre parênteses, porque você pode estar morando em outro lugar, em outra cidade. Então, você substitui o termo Feira de Santana pelo nome do lugar ou da cidade onde você mora. E number two. What is the temperature today? Então, como está a temperatura hoje? Eu espero, aqui ansiosamente, você nos contar sobre o tempo e a temperatura em sua cidade hoje. Ok? Envie para nós um comentário de até cinco linhas para o nosso e-mail tv.anosfinais.com.br feira-des-santana.ba.gov.br Ou você pode fotografar a sua atividade, o seu desenho ilustrado sobre o tempo e a temperatura do lugar onde você mora. E mandar também pelo Instagram, arroba caminhosdaeducacão.tv. Ok, students? Estou esperando o resultado da sua aprendizagem ansiosamente. That's it for today. Isso é tudo por hoje. See you next class. Bye! A gente se vê na próxima aula.